O que é um registro mais artístico, mas muito valoroso, que é a utilização do mármore para a escultura, para a estatuária, é muito bonito, lamentavelmente, talvez com poucos seguidores, ou com o foco das atenções pouco virado para ela, mas que vale também a pena visitar. Quanto tempo é que demora a fazer uma peça destas? Senhor, isto é conforme a força de lá no mar, mas esta peça leva a volta de dez, doze, dez, doze dias. Isto é assim, enquanto saí da escola primária, enverdei por isto porque fui para uma oficina para lá, até fui colocar-se para a cama, hoje é que fiz cheque e a aeroficina já, porque estava aqui no velho de trabalhar.